www.promusicstudios.net Aqui todos te acham Laboratórios Vitor Travassos São Pedro Cabo Frio Lúcios Faça um chequeado em você Aportando em São Vicente Os tripes estão de volta E é bom pra gente Abre outra loja Vidaçaria São Vicente Água rara, venta fonte Saúde garantida Mais qualidade Pra sua vida Sinta você a diferença De inverno a verão tem água pura Beba também água rara Quero ver você não chorar Nem olhar para trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor nascer E você sorrir neste Natal www.promusicstudios.net Telefone 1193141455 Aqui todos te acham Feliz 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 Feliz